O Tribunal de Justiça de Sergipe presenteou os amantes da cultura sergipana falando um pouco da vida e obra de Arthur Gentil Fortes, que este ano completaria 140 anos. Arthur Fortes foi poeta, jornalista, professor secundário dos colégios Ateneu Sergipense e Tobias Barreto, lecionando história e francês, além de ter sido deputado estadual por dois mandatos. Sayonara Viana, diretora do Memorial do Judiciário, ratificou que falar de Arthur Fortes é valorizar as riquezas culturais e literárias de Sergipe. No mês da Sergipanidade, nós procuramos homenagear um poeta que foi formador de gerações, ele era professor de história do Ateneu, formou gerações, há depoimentos, né? E ele, esse ano, ele completa 140 anos de nascimento. Então, nós quisemos revisitar o poeta, a sua poesia, a sua vida, né? E trazer um pouco para o Memorial nesse plano de gestão que prioriza a cultura no Tribunal de Justiça. De acordo com o presidente do Tribunal de Justiça de Sergipe, o desembargador Edson Lisses, fortalecer e preservar a memória e a cultura do Estado, seguirá sendo uma meta da atual gestão. É mais uma ocorrência desse projeto interessante que valoriza a memória, valoriza a cultura e valoriza a arte. A nossa gestão, 21, 23, elegeu como eixo essa divulgação da arte, da memória e da cultura. Por isso que esse projeto foi criado e tem dado certo. Tem sido bem acolhido pela população, valorizando os artistas. E Sergipe, no Poder Judiciário, tomou a nova direção, que é o propósito, dentre outras coisas, além de julgar e sentenciar, divulgar a memória e a cultura do Estado. Durante as apresentações, coube ao ator e diretor do grupo Palco dos Sonhos, Luca Pineiro, interpretar o homenageado. Em tudo triste veio esta sentença fria, que é natural que eu traga a alma... Uma honra muito grande, né? Ele foi um poeta, um exime poeta, e uma pessoa que realmente comovia quem estava perto dele. Então, esse mistério, essa beleza que a gente vê nos poemas dele, é perceptível que era de dentro mesmo, que ele vivia essa verdade que ele escrevia. O presidente da Academia Sergipana de Letras, José Anderson do Nascimento, lembrou que Arthur Fortes foi um dos fundadores da Academia, como ocupante da cadeira de número 10. Arthur Fortes foi um dos mais notáveis professores da época, professor de História da Civilização, do Ateneo. E ele esteve, assim, entre os principais fundadores da Academia Sergipana de Letras. E dentro do conjunto da Academia de Letras, naquele momento de formação, muito se debateu, inclusive, sobre os processos educacionais que estavam sendo revistos, diante da escola nova, da nova pedagogia, da pedagogia moderna. Então, Arthur Fortes foi, além disso, ele foi um grande poeta, sonetista, e ele vinha da linha de Fáfio Cardoso, porque é sempre defendendo os princípios da dignidade da pessoa humana pelos princípios da liberdade e da democracia. Arthur Fortes foi, assim, uma dessas personalidades da Academia Sergipana de Letras e do mundo cultural de Sergipe. O poeta e escritor itabaianense Antônio Saracura, que hoje ocupa a cadeira de número 10 na Academia Sergipana de Letras, se disse lisonjeado em participar da homenagem a Arthur Fortes. É uma cadeira só de poetas. O patrono é poeta, o primeiro, que é o fundador, Arthur Fortes, é poeta, poeta da Rosa Vermelha. Depois vem poeta também, o Shoa. E depois vem o Humnaldo Alencar. E, por último, em 2016, aí eu fui eleito para essa cadeira, uma cadeira só de poeta. E eu sou romancista, contista, e tenho que ser poeta também. E aí